Aqui é o André do Switching Brasil No vídeo de hoje eu vou falar sobre A live de 24 horas Que vai acontecer Amanhã sexta-feira Obviamente eu não estou gravando na quinta Mas enfim, amanhã sexta-feira Vai acontecer a live de 24 horas Certo? Bom, eu mudei também Para Full HD 60 FPS Os vídeos, então A galera que estava pedindo o vídeo em Full HD 60 FPS Está aí disponível para vocês Fala aqui nos comentários Se vocês preferem assim mesmo Ou se só Full HD Sem os 60 FPS E aí vocês deixam aí nos comentários O que vocês acham melhor, tá certo? Muito provavelmente a live Não sei se eu vou deixar em 60 FPS Porque é muito fácil Travar quando você faz live Em 60 FPS Talvez eu deixe em 30 mesmo Mas vamos ver Talvez na live lá eu dê Eu pegue um feedback E vá alterando isso Bom, falando da live A live vai começar Às 7 horas da noite Horário do Brasil Da sexta-feira 4 horas da tarde Aqui para mim Certo? Vou começar com fitness boxing Uma hora de exercício Das 4 às 5 para mim Para vocês Às 7 às 8 Então Se você quiser fazer o fitness boxing Junto comigo A gente vai fazer junto Eu vou deixar tanto A imagem do videogame E sei lá Um pouquinho da webcam Para quem quiser ver Eu dando soco no vento Beleza? E também vai terminar a live Com o fitness boxing Vai ser o jogo do início E o jogo do fim A gente vai fazer Duas horas de fitness boxing Uma no início Às 7 às 8 E uma no fim Às 6 às 7 Para finalizar a live No caso Beleza? Bom Além do fitness boxing Obviamente Amanhã lança Pokémon Snap Então Vamos jogar Muito Pokémon Snap Que eu Estou mega hypado Porque eu adorava O do Nintendo 64 Então Vamos jogar Pokémon Snap Provavelmente A madrugada Toda A gente vai jogar Se a galera Tiver interesse Podemos jogar Mario Party Também Eu tenho Eu tenho vontade Também De talvez Mostrar um pouco Do aeroporto Que eu tenho No Minecraft Esse não é No Switch É no computador Mesmo Mas Sei lá Eu gosto Do aeroporto Acho que está Muito bacana Então talvez Eu mostre um pouquinho Dele na live E tal Pretendo jogar Roller Coaster Tycoon 3 Que eu gosto bastante A versão do Switch E também Pretendo jogar O primeiro Da Steam Obviamente Infelizmente Não está disponível No Switch Mas a gente vai Fazer um mix Assim De coisas do Switch Coisas Não do Switch E conversa Com a galera Tá Bom De jogos Garantido Pokémon Snap Vai ter Tá Minha cópia Chega amanhã Então Mega Mega animado Então Pokémon Snap Com certeza Vou jogar Mario Party Vai depender Se os inscritos Quiserem jogar Junto Agora que dá Para jogar online Se não quiserem Provavelmente A gente não jogue Obviamente O Fitness Boxing Vai ter A gente vai jogar Fitness Boxing Isso é certeza E a princípio Aí Garantidos São esses Fitness Boxing Roller Coaster Tycoon 3 Que eu gosto bastante Provavelmente Se eles Skylines Eu também vou jogar E Pokémon Snap Muito 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 A gente vai jogar Pokémon Snap A madrugada inteira Beleza De resto Hum Não sei Não sei Talvez Hum Trai os quatro Dead or School Não sei Talvez eu jogue Outros jogos Aí no meio Né Eu tenho Bastante jogo Para a gente aproveitar Beleza Bom É Durante a live Vai ter sorteio Também Sabe Aquele sorteio De código Sim Vai ter sorteio De código Durante a live Vai ter um sorteio De 20 dólares Tá Como é que vai funcionar Esse sorteio Vai funcionar Sacanagem Mesmo Porque A gente Quer que a galera Assista Então Eu vou ser Muito sacana Durante a live Tá Eu vou Eu vou Soltar Pedaços Do código Tipo Aparecer na tela Pá Não Não vai ter Agora Tá Mas Assim Eu vou Dar um Exemplo Tá Porque Isso Não é Parte Do código É Só Um Exemplo Só Para vocês Não Encherem O saco Tá Sei lá Estou lá E de repente Aparece 999 Na tela Primeiro Que o código Da Nintendo Nem Começa Assim Então Beleza Aí Aparece Lá O 999 Então Você Anota Lá Beleza Uma Parte Do código É Isso O código Vai Estar Em Enfim Até Alguém Resgatar O código Vai Estar Lá Então Prestem Atenção Tá Eu Geralmente Vou Anunciar Antes Olha Pedaço Do código Aí Eu Coloco Na tela E Sei lá Um minuto Depois Eu tiro Então Vai Ter 20 Dólares Vai Ter O sorteio De 20 Dólares O Sorteio De 50 Dólares Vai Acontecer Após A Live Não Logo Em Seguida Eu Vou Fazer O Vídeo Para Domingo Deleza Explicando Como É O Sorteio Dos 50 Dólares Mas Durante A Live Vai Ter Um Sorteio De 20 Dólares Como Eu Falei Durante A Live Eu Vou Postar Eu Não Vou Colocar Código Eu Acho Que Da Meia Noite No Horário Do Brasil Até As 8 Da Manhã No Horário Do Brasil Porque A galera Vai Ter Não Vou Colocar Da Meia Noite Até As 8 Da Manhã Não Vai Ter Código Você Pode Dormir Blá 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 Duma Boa Relax Se Você Quiser Acompanha Ótimo Se Não Quiser Beleza Pode Dormir Certo Bom De Sorteio Vai Ser Só Isso Mesmo Não Tem Como Ficar Fazendo Muito Mais Que Isso Também Porque Depois Já Vai Ter O De 50 Né Vai Dar 70 Já É Dos Não 300 É 350 Reais Bastante Sorteio Tá Se Você Ganhar O Sorteio Dos 50 E Do 20 Já É Um Jogo Triple A Aí Pra Você Estar Em Casa Numa Boa Entendeu Então Presta Atenção Ai Que Eu Falei Tá É A Primeira Pessoa Que Resgatar Win Beleza Eu Vou Colocando Na Tela Aí Se Você Quiser Juntar Com Seus Amigos Ó Você Assiste Esse Horário O Outro Assiste Aquele Outro Outro Assiste O Outro E Depois Vocês Dividem O Código Cara Por Conta Isso Faz O Que Vocês Quiserem Certinho Bom Então É Vai Ser Bem Divertido Depois Disso Obviamente Eu Vou Ter Que Tomar Um Banho Então Assim Vou Tomar Um Banho A live Vai Ter Beleza Então É Isso Galera Espero Vocês Na Live De 24 Horas Eu Acho Que Vai Ser Mega Divertido E Não Se Esquece Vim Então Vai Estar Lá Escondido Em algum Lugar Durante A Live Piscou Apareceu Então É Isso Galera Vou Me Indo E Fui